Meu Deus do céu, tô tão apertada pra ir no banheiro Pior que que o meu namorado tá aqui perto Como é que eu vou falar pra ele que eu tô com vontade de cagar? Ai, que vergonha Pior que não tem nem uma moita aqui perto Como é que eu vou fazer isso no meio do pasto, meu Deus? Amor, acho que eu larguei meu celular lá no rosto do pai Música pra mim tá lá embaixo Vamos lá, vamos lá Vamos junto Vamos lá, eu quero ficar junto com você Vai lá que eu quero cagar O que que ela não falou antes, né? Minha data é assim, ó Música